Poliana Moça, capítulo 48, quarta-feira, 25 de maio. Toda amorosa, Helena passa o dia com os pais. Eles adoram, mas se perguntam o que aconteceu com o humor da filha. Gloria afirma a Marcelo que vai impedir Otto de entregar Roger para a polícia. Formiga diz a Celeste que conseguiu uma entrevista de emprego para ela na padaria. Dona Branca fala com alguém não identificado pelo telefone. E o Pecloy decora a casa de máquinas da escola. Violeta e Walt Disney aguardam notícias de Roger com os cristais. Pinóquio incentiva eles a irem atrás de Roger e eles explicam de forma lúdica que são foragidos. Otto conta para Tânia sobre o roubo de Roger. Magabelor chega na casa de máquinas e nota os cartazes de o Pecloy. Luca pensa em fazer um reality show de estagiários. Otto vai conversar com Marcelo sobre Roger e ele revela se vai denunciá-lo ou não. Antônio comenta com Nancy que acha que Branca está o traindo. Tânia comenta 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 comenta. Tânia comenta comenta comenta. M Alfred anti-tália comenta 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 comenta. M Alfredo violo fe甚麼 e ele revela se você foragir. Obrigado.